Boa noite O momento é de agradecer pelo dia que passou Sentindo a presença do Senhor e a calmaria que só Ele sabe aflorar Aproveite o início da noite para entrar na presença de Deus Tenha bons sonhos e que Deus te abençoe Entregue seus sonhos a Deus, conserve um coração tranquilo e durma em paz As bênçãos estão por vir Antes de você deitar, arrume a sua cama Com um lençol de alegrias, um travesseiro de paz e que as bênçãos de Deus cubra você Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite